Salve meus amigos, tudo bem? João Fuschini na área, hoje estamos em São Paulo e como você pode ver aqui atrás de mim, olha só, logo da Citroën porque o evento é para todos os jornalistas da América Latina e se eu estou no evento, se tem marca da Citroën é porque tem lançamento, né? Como você pode ver aqui a partir de agora, aqui atrás de mim está o novo Citroën C3 Aircross Ainda não temos muitas informações sobre esse carro aqui, ele simplesmente foi mostrado e a gente tem que lidar com isso o que a gente sabe é que ele vem bem interessante, com uma altura nível do solo bem legal também e 7 lugares Vou mostrar um pouquinho do que a gente conseguiu ver no evento de hoje, vem comigo que está disputado porque toda a imprensa da América Latina está aqui, bora! A Citroën começa a falar do novo C3 Aircross aqui no Brasil, chamando de ousado, de inteligente, de espaçoso e também acessível Isso na verdade são só alguns atributos que a própria marca o chamou durante a breve apresentação sem muitas informações Ele só foi apresentado no Brasil agora porque estão lançando na Índia nesse exato momento juntamente com o Brasil O que a gente consegue ver aqui no próprio evento é que tem duas versões, um carro parado no palco que tem 7 lugares que a gente não consegue abrir e um carro com 5 lugares que a gente conseguiu mostrar um pouquinho por dentro O desenvolvimento desse carro aconteceu em vários lugares do mundo mas o Centro de Desenvolvimento do Grupo da América do Sul, lá em Betim foi responsável por aplicar todo o conhecimento do mercado local para criar um SUV que aguenta o tranco aqui do Brasil, falando de lugares, de climas e também de condições do asfalto pelo que a própria diretoria da Citroën afirmou na apresentação é um carro que aguenta todo tipo de terreno e todo tipo de clima aqui do Brasil Em termos de dimensões, pessoal, a gente descobriu algumas coisas Ele tem 1,80m de largura, 4,32m de comprimento O entre-eixos a gente também descobriu, tem 2,67m E a altura a nível do solo, ele parece ser um carro bem altinho 200mm e um bom ângulo de saída dá para reparar bem mesmo sendo um carro de 7 lugares Por dentro ele vai ter o quadro de estudamentos digital que a gente já conhece, de 7 polegadas E a multimídia touchscreen Citroën Connect de 10 polegadas com conexões com Android Auto e Apple CarPlay sem fio Bom, meus amigos, vou aproveitar e dar uma subidinha aqui no palco para tentar mostrar para vocês alguns detalhes, né? Vamos aqui para quem está na minha frente, que são as rodas Rodas Aro 17, essa aqui claramente deve ser a versão mais completa de todas Pneus 215-60 Rodas bonitas, né? Parece um trevo de 4 folhas, não é não? E aqui a altura, né? 200mm de altura de vão livre do solo com um bom ângulo de saída E bem altinho realmente, né? Vai ser aí um carro bem versátil Se você quiser sair um pouquinho da cidade, né? Viajar, olha lá, é uma altura bem legal Então temos o tom, né? O teto, o famoso teto flutuante Em preto aqui na parte de cima Um rack que não é tão usual, é mais estética mesmo As lanternas têm um desenho bem interessante Peço desculpa para vocês porque tem muita gente aqui para gravar o carro Citroën Aircross aqui na parte traseira Sensores de estacionamento Câmera aqui na parte de baixo também Bem separados aqui, né? Os para-choques traseiros E aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês O pessoal da Argentina filmando Mas olha só, vamos tentar dar uma olhadinha aqui por dentro Vamos ver se dá Olha lá, ainda não está terminado tudo, né? Tem até uma bateria ali Mas os sete lugares aqui já armados, né? Como você pode ver Vamos tentar ver por aqui, ó Conseguimos, né? Os cinco lugares e os dois lugares ali na parte traseira Porque o carro está fechado, ok, pessoal? Vamos então aqui partindo para a lateral um pouco Ó, detalhe aqui na parte de baixo Mais um detalhe em preto Proteção das rodas Retrovisor com repetição de seta Tem um cromado aqui bonito, aqui na parte da frente Que acaba virando aí a repetição E aqui em cima na cor preto brilhante Na frente, assinatura em LED A identidade visual da marca Famosa frenteira aí da Citroën, né? Com alguns detalhes para as saídas de ar-condicionado, né? Esses desenhos Mas é uma boa frente, ok? Farol de neblina E vamos virando Vamos passar por trás Para não atrapalhar o pessoal E esse aqui É o Citroën C3 Vamos tentar olhar aqui por dentro, galera Olha lá Detalhes dos bancos Estão como você pode ver E aqui detalhes de acabamento do painel Vamos tentar chegar com a câmera, ó Tem uma texturinha, né? A tela ali Que eu já vou tentar mostrar ali no carro de cinco lugares Mas a tela de 10 polegadas Que a gente já conhece também Câmbio automático Volante ali multifuncional E aqui o espaço de quem vai sentar de atrás É um bom espaço, como eu disse para vocês 2 metros e 85 De entre-eixos Vamos então, pessoal Sair aqui dessa disputa E ir lá no modelo que está estacionado ali Que tem cinco lugares E uma cor bem interessante O que vocês acham, hein? Enquanto a gente vai andando Você acha que vai dar trabalho Para a Spin, sete lugares? E faz sentido esse carro aqui com cinco lugares? Fala para mim Ó, a cor vermelha e branca Como um bom colorado eu gosto Alguns detalhes em preto E aqui a gente pode ver, ó Um pouco do interior que eu mostrei para vocês Textura na parte da frente Saídas de ar-condicionado Tela de 10 polegadas Câmbio automático também E aqui, ó Aqui a gente pode testar a textura, né? É bem um couro sintético E com costuras bem interessantes A Citroën gosta disso Apoio para o braço Aqui a gente abre os vidros Então, fechando a porta Para vocês ouvirem também o barulho Abrindo aqui a parte de trás Podemos ver que tem duas saídas USB ali No meio E, ó Ele está ali Bem alto, né? Essa parte aqui de baixo Plástico nas portas Tá, meus amigos? Para você que está esperando um acabamento melhorado Não vai ser o caso aqui No Citroën Olá, Gustavo Opinião sincera Oi! Aqui, ó As lanternas Desenho das lanternas Novamente Gostei desse desenho aqui Invade um pouquinho a lateral do carro Detalhe que cobre Que passa por toda a tampa Do porta-malas E aqui a gente pode abrir O porta-malas Para mostrar o espaço, né? Pelo menos Deste modelo aqui Eu estou com uma luz aqui na minha mão Então, vamos tentar iluminar um pouquinho para vocês Espaço relativamente bom, né? Para a categoria Mas, lembrando que aqui na versão Como ele tem o mesmo comprimento da versão de 7 lugares Nós teremos aí mais dois lugares aqui Que vai ficar bem apertadinho Vai sobrar pouca coisa Para quem busca espaço, na verdade Com o modelo de 7 lugares Ok, meus amigos? Como eu disse aqui É bem mais vlog hoje, né? Porque está bem disputado Então, não tem test drive ainda Esse carro só chega em novembro Então, é só uma prévia Vamos abrir aqui Para olhar mais o destaque Gostei dessa cor, tá? Gostei do vermelho com o teto branco E vocês? Vou aqui para a parte da frente Que eu não tinha mostrado ainda Preto aqui, né? Predominante nessa parte da frente E aí, o que vocês acharam dessa cor? Não esperava tanto preto aqui, ó Então, ficou preto, branco e vermelho, né? O que vocês acharam? Se você estiver vendo isso No nosso canal do YouTube Deixe aí o seu comentário O seu like, por favor Para ajudar a gente Se inscreva no canal Porque sempre tem novidade por aqui Para no meio de todo esse rolo aqui A gente mostrar para vocês Algumas coisas, não é, meus amigos? Então, eu vou encerrando por aqui Se você está assistindo Este rolê aqui direto No nosso programa Última Marcha Você pode ir lá para o YouTube Porque tem um vídeo um pouquinho mais longo E mais completo por lá também Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui Que tem muita Última Marcha ainda no programa de hoje Citroën C3 Aircross Revelado oficialmente Não lançado Porque vai ser lançado lá em novembro Então, a gente ainda não sabe motorização Não sabemos preço Não sabemos mais detalhes Diversão Mas, ele já está aqui Para a gente explorar um pouquinho E mostrar como eu acabei de fazer aí para vocês Beleza, meus amigos? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição No nosso Instagram No nosso canal do YouTube E a gente segue por aqui Forte abraço E até o nosso próximo encontro Fui